A gente já começou, dando as boas-vindas e agora também o objetivo, o percurso da reunião, o percurso começa na análise inicial e para produzir a análise inicial eu fiz essa pergunta aí, passei a palavra para vocês, de qual era a diferença entre o pseudônimo, heterônimo e ortônimo. O Pedrão já deu o exemplo lá do pseudônimo de pessoa, a Solange também falou sobre o pseudônimo e o heterônimo e a Regina então finalizou falando sobre o autônimo também. Aí no próximo slide, next slide B, só fiz um resumão que eu peguei lá do Google. Então, é um resumão que tem lá no Google, né, só para refrescar a memória, just to refresh your memory and all that, what's the difference between them. So, pseudônimo, quer dizer, o nome suposto ou falso, em geral, adoptado de um sede do site português de Portugal, não tem que falar com sotaque então, porque, não tem que falar com sotaque. Por um escritor, artista, né, para assinar suas obras. Então, é o caso lá do arcadismo, também, bem lembrado pela Solange, né. Assim, Miguel Torga é o pseudônimo literário de Adolfo Corrêa da Rocha. Muito bem. E aí o heterônimo? É a personalidade ligada pelo escritor com multividência e caráter próprio. Então, o Alberto Caeiro, por exemplo, é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e o ortônimo é o nome real, verdadeiro, do escritor. Por exemplo, aí tem o Alberto, o ortônimo de Alberto Caeiro é Fernando Pessoa. Então, é só para me explicar, saber, lembrar, né, lembrar a sua relação aí. Por que que eu quis perguntar sobre isso? Porque o meu nome é Eurípides Pedro Mendonça Dias, mas eu tenho um pseudônimo artístico. Pedro Dias, né, que é mais fácil, mas não dá para falar nisso. Mas, é, a leitura inicial de hoje é uma coisa interessante. Eu achei que era um pseudônimo, mas aí, pesquisando um pouquinho mais, eu vi que era um heterônimo. Principalmente por essa diferença, né, porque o pseudônimo é só um nome, não precisa ter uma característica, não precisa ter uma personalidade, né. Ele não tem uma história por trás, não necessariamente não tem uma história por trás desse nome. Mas, o... O pseudônimo, então, tem toda essa característica de ser um personagem criado, uma história, uma vida, uma personalidade própria. No caso do Fernando, eu sou sempre do mestre, né, que abusou disso, completamente diferente, né, no modo de escrever, na maneira de pensar, tudo, né, tudo, muito bom. E esse outro que eu vou fazer a leitura hoje, eu achei que era um pseudônimo, então, mas é um heterônimo, porque também tem uma história por trás desse nome. E eu, lendo, acreditei que era verdadeiro, até chegar no final e dizer que foi um personagem criado, né. Então, a nossa leitura inicial de hoje, pode passar, por favor. Next slide, please. Ok, muito bem. Nossa leitura inicial de hoje é desse senhor aí, rapagão, belo e simpático, Júri César de Melo Souza. E ele foi morado em Rio de Janeiro em 1895 e foi morado em Recife em jolio 18, 1974. Ele era conhecido como Malvata An, Malvata An, eu acho que era um pseudônimo, ele era um professor, educador, pedagógico, professor, matemática, matemática, e escritor de Brasília, modernismo, e taught his childhood novels, e, through his childhood novels, ele era um dos maiores promotores da matemática, Júri César de Melo Souza. Então, Júri César de Melo Souza, também conhecido como Malvata An, que foi o heterônimo que ele criou. O Malvata An, ele tem uma história por trás dele, é um personagem criado com uma multividência, né, multividência. E, só para a gente registrar, para quem já ouviu falar, ou se lembra, já leu o livro, né, pelo menos o homem que calculava, que é o que a gente vai citar hoje. Mas o Malvata An, o nome era Ali Lezid Isebin Ibin Salim Hank Malvata An. Quase igual ao do Pedro II, né? Ou simplesmente Malvata An. O Malvata An nasceu em 1885 na aldeia de Salit, na Península Arábica, próximo da cidade de Meca, um dos lugares santos da região muçulmana, da religião muçulmana, dos famílios. A convite do emir Abdelaziz Ben Ibrahim, assumiu o cargo de Kemassan, ou prefeito, da cidade árabe de El Medina. Estudou no Cairo, em Constantinopla, e aos 27 anos recebeu uma grande herança do pai e iniciou uma longa viagem pelo Japão, Rússia e Índia. E morreu em 1921, lutando no deserto pela libertação da sua tribo. Então, esse é um resumo da história do Malvata An. Então, ele, na verdade, não era um pseudônimo, mas era um heterônimo, criado aí pelo Júlio César de Névoz, que era o seu ortônico. Em relação a Anafórica e a Catafórica. E achei muito interessante porque o Júlio César mesmo, ele jamais, assim, ele conheceu a Argentina, Uruguai, Paraguai, foi o máximo que ele foi para fora do país. Ele não conheceu o Japão, a Ásia, nem o Oriente Médio, a Arábia, não conheceu nada disso. Mas o seu heterônimo era muito viajado. E a minha proposta de hoje, de leitura, é o livro O Homem que Calculava, a partir do primeiro capítulo. E eu consegui, na próxima slide, a gente vai ver. Ah, tá ok, eu estou acompanhando aqui pelo chat. Obrigado, Tadaliane. Essa dificuldade aí na ADN, a gente tem um pouquinho de dificuldade aí com relação à internet. Muito bem, então, o livro O Homem que Calculava, foi traduzido para o inglês, The Man Who Counted, e A Collection of Mathematical Adventures, Malbata. Em inglês vai ser Malbata, Han. E o primeiro capítulo é A Meeting of Minds. Uma coisa interessante é que é somente um dos 148 livros que o Júlio César descreveu, muitos deles com o heterônimo de Malbata. Alguns de autoria própria usamos o próprio autônomo, não é seu nome. E eu, então, queria começar pelo capítulo 1, porque achei muito interessante a gente ler. Esse livro, em inglês, of course, mente, porque é o nosso componente, mas também porque é sobre matemática. E nós estamos falando sobre suportar outros conteúdos. Então, em minha opinião, é interessante quando temos a oportunidade de abrir o nosso escopo de ensino, usando literatura ou qualquer tipo de material, para ajudar portugueses e matemática, em todos os aspectos que possamos. Então, é por isso que eu decidi comprar esse livro. E então, eu quero começar por ler o primeiro capítulo. Eu estou procurando aqui o arquivo. Está aí, tem acesso aí pelo link de cima. Eliane, será que você consegue acessar? Porque eu não coloquei as páginas aqui. Achei que eu ia projetar. Nesse primeiro link aí em cima, em vermelhinho. Acho que dá para acessá-la. Eu vou abrir aqui a minha página para ler. Aí você compartilha, por favor. Estou tentando aqui, Pedro. Acho que deu certo. Então, esse primeiro capítulo, o primeiro capítulo, o primeiro capítulo, o primeiro capítulo, é o... O começo da história, né? E é um romance, não é um estático, está no livro na matemática. É um romance, então, com toda essa trama desenvolvida dentro de um romance, né? Com as histórias dentro da história e começa, então, com esse encontro. Em inglês, está um pouquinho diferente da organização que tem em português, inclusive, com os títulos e subtítulos. E na versão em português, que eu já deixei o link também lá nos slides, não é assim, né? Então, pode ir descendo a página, please. Eliane. Ok, só para ler o vídeo agora. No capítulo 1, lá em cima, pode ir um pouquinho mais. Bom, se puder ampliar um pouquinho mais a leitura para encher mais a página, por favor. Ok. E aí, você está colando um pouquinho. Vou começar, Eliane, então. Fecha o microfone, por favor, todo mundo. E aí, eu vou começar, Eliane, então. E aí, eu vou começar. 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 ... Curiosity. I approached this stranger and, after greeting him in the name of Allah, asked him the meaning of this fantastic sound. Stranger, replied the man who counted, I do not disapprove of this curiosity that disturbs the peace of my thoughts and calculations. And now that you have spoken to me with such courtesy and righteousness, I am going to accede to your wishes. But first I must tell you the story of my life. And he told me the following which, for your entertainment, I translate, I transcribe, exactly as I hear it. And finish. Very simple vocabulary. I think it's a very short chapter. So that's what I like about the book too, because... Oh, oh. Who's speaking? I'm here. Good morning. Good morning. I'll tell you, I don't know if you know Malala, right? I've heard of Malala. She's a activist, right? Yeah, I don't know. I don't know. I think you should have seen it. When you started reading this, this one, I don't know, I don't know, but I think it's a very good thing. So... You're right. That's great. I can't take it a while. You get it. That's great. You're right. I'm looking for women. You've got it here. I have the language here. I'll show you in the middle. You have the language here. That's great, Tomá. Thank you very much, Tomá. Ok, então, eu decidi por esse livro, porque eu pensei que os capítulos... Eu tinha visto isso antes em algum tempo de minha vida, então foi em minha memória afetiva, mas eu decidi porque os capítulos são curtos, e há alguns termos matemáticos em este livro, claro, e eu acho que é muito interessante, então eu tenho uma pergunta agora. A Eliane, que é de biologia, mas a Tabitha de geografia já tinha escutado falar desse livro? Acho que lá no núcleo a gente já comentou sobre ele também, acho que o pessoal de matemática, né? Vocês já tinham visto Eliane e Tabitha? Nunca? Nunca? Não, então mais. E o pessoal de inglês? And our folks, English teachers, have you seen this book before? Have you heard about that in classrooms or by yourself? Alguém já tinha visto aí? Nope. Nós já tínhamos, pelo menos... Fica mais legal... Mais legal se vocês levantarem a mãozinha lá dentro, fizeram sinal que querem falar, porque fica mais organizado, mas pode falar, a gente vai ouvir. Não, não, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Alguém mais? Não? Não, eu não. É uma garota nenhuma moça que tenha usado antes. Regiane, não? Tão sabida. Cadê Regiane? Alguém levantou a mão. Olá, Pedro. Eu estava em contato com esse livro pela primeira vez quando eu tomo pedagogia, o curso de professores do Unifrã, e tivemos a chance de ler o livro e trabalhar com um projeto com ele. Foi como 20 anos atrás, mais ou menos, mas eu tenho esse livro em casa, mas é em português, eu nunca fiz algo relacionado com o livro em inglês, mas é muito bom estar em contato com ele novamente, para que possamos trabalhar com ele. É muito importante para mim, para revisar esse livro em inglês. Oh, muito bom! Great! I hope you like this suggestion of working, if you can use it with your students. And as we have read this first chapter, I want to know in what manner, so how can we share with this chapter with the students using the for English purposes, English teaching purposes, how can we use it? the first chapter. Eliane, você pode voltar um pouquinho para cima, lá o capítulo um? What elements in this chapter can you get going into this class? Thank you, it's enough, thank you. So, my question is, what elements in this chapter are possible to use to be used for English teaching purposes? Besides the literature, of course. I'm going to be more specific in my question. So, what cultural aspects can be taught in this chapter? For all students. And what cultural aspects can be shared? Pedro, what occurs to me right now is to talk to them about culture, because it's in the American culture, for example, people are welcome in homes. They are happy to have people around. So, this is a topic that we can discuss. But also, the language itself, the way people talk, the numbers, in case the focus of the lesson is to work with numbers. How to talk to people, even if they are strange, if it's safe today, if it's not. How does it occur when you are in a foreign country? Who do you have to talk to? What do you have to be careful of? I think these things can be mentioned and can be worked. Perfect. Perfect. I thought exactly the same. Talking about the future, then the numbers, then the greetings and the social customs they have, different from Brazil. And we can talk about geography, too. We are here with Tabitha, that is the PCMP of geography. But we can teach about geography, too, too, yes? For example, the Tigris, I think is that the pronunciation, Samarha, or Baghdad, if the students know where they have heard about this. Probably they have heard about these cities or this region in the geography classes, or perhaps in the television about the war. So, we can explore many points in this only single chapter, the third chapter. Especially, especially the numbers, depending on the level we are teaching, you can explore the numbers. Big numbers, like the two median 30 and 21,866. So, it's possible to use many parts of this chapter to contribute to these students with mathematics and future and even geography, too. Thanks again, Isis. Thank you for your comments. They are very nice. I appreciate it a lot. So, that's it. The other chapters, there are many counts about mathematics stuff, you know, calculations and logical things that they are very interesting. And perhaps we can read another chapter in another meeting. Thanks a lot. Thank you. Okay. Eliane, can you go back to the slides, please? I have a comment here. Let's continue to read. There is a comment here. A Gisele He told us that is the same name of the paper. The question is, if anyone wants to try again, please, go back to the navigation, and enter again. Provavelmente, it's it. Okay. The materials we have to use are the same. The São Paulo Fazes Scala. The PNLD is the suggested. That we had talked about the material. The material is the material that works. As we have these materials that we have used for our classes. São Paulo para as escolas Cadernos do aluno Os materiais de apoio Que são mandados Na escola e no nosso próprio acervo E os materiais não estão esgotados E não precisam ser usados até se esgotar A gente vai terminar tudo Cada palavra até o último ponto A gente vai usar aquilo que é mais importante E é eficiente para o nosso ensino E para a aprendizagem dos alunos Se necessário, inclusive, fazendo aulas Autorais Complementando as sequências didáticas Pode ser Lá em cima serviu para a língua portuguesa E para a matemática, mas serviu para nós também E para nós a gente tem os documentos orientadores E hoje nós vamos falar sobre O comunicado 155 Vamos falar um pouquinho dele, que foi a última orientação Que a gente recebeu Continuamos usando os materiais de São Paulo Fazer escola e desenvolvendo as sequências didáticas Que é, como eu falei, da invenção da roda Sempre falo isso A roda já foi inventada O que a gente pode Precisa é aperfeiçoar ela e personalizar ela Mas não precisa inventar mais nada Que já foi inventado Pode até não ser aquilo exatamente Que a gente gostaria Não é a nossa preferência E identificação pessoal Mas é Já foi inventado Então a gente não precisa Seu pai inventar nada A gente tem que personalizar E aperfeiçoar Isso sim é uma coisa que a gente deve Pode e deve fazer a todo momento E também os diagnósticos Do como está sendo a aprendizagem Do nosso aluno Que são os elementos mais importantes Os documentos mais importantes É o parâmetro mais importante Para a preparação das nossas aulas O que eles têm aprendido E a gente consegue Nas questões de acompanhamento E também Nos resultados das avaliações Os conselhos de classe Clássica Série que inclusive Acho que foram semana passada Acho que foi semana passada Que as escolas fizeram Se vocês me corrijam aí Comentem Fiquem à vontade Para me corrigir E para comentar Sempre falo isso Porque é um coloquio Então Só estou Com a minha carteira De editação aqui Para poder dirigir A conversa Conduzir a conversa Mas Podem participar À vontade So let's go Next slide please Então Eu preciso falar com vocês Uma coisa muito interessante Muito importante Para todos nós Vindo de inglesa E os professores Dos demais idiomas Também São abertas as inscrições Para o CEL No Centro de Estudos de Línguas De Franca E eu só quero lembrar Que é um centro O nosso CEL De Franca São referência Para o recente do estado Primeiro pela quantidade E segundo Pela qualidade Também Nem vou falar Segundo Falar paralelamente Pela qualidade Também Números de prêmios E reconhecimento Que os nossos alunos Já receberam No decorrer dos anos Tem outras inscrições De outros TCNT De outros coordenadores Do CEL De outros professores Mas Os nossos alunos Têm sido Muito Favorecidos Pelos cursos de idiomas Do CEL Porque atualmente A gente oferece Espanhol Inglês Francês Italiano E japonês Lembrando que Inglês É idealizado Como um curso De aperfeiçoamento Supondo Que o aluno Chegue No médio Já com uma base Significativa Da língua inglesa Então ele Tem um curso De um ano Para comunicação Na língua inglesa Aperfeiçoamento Então é apenas um ano Mas espanhol Francês Os italianos Japones São cursos De três anos E Que os alunos Podem fazer Inclusive Depois de ter Se eles se matricularem No último ano Do ensino médio Última série Né Ensino médio Na terceira série Eles ainda podem Terminar o curso Mesmo já não estando Mais como aluno Do ensino regular No estado E Na próxima Slide Por favor Tem o Endereço E os contatos Do CEL Né Nomes Desse contato E Por que eu estou compartilhando Isso com vocês? Porque nós já pedimos Para as escolas Né Vocês já devem ter Espero que já tenham recebido Os seus coordenadores Da gestão Das escolas Esse cartaz Em duas partes Para Socializar Com os alunos De vocês Espero os professores De português Também E Também tenham Recebido E já tenham Estão compartilhado Nos grupos Do WhatsApp Nas mídias De vocês Com os seus alunos No formulário De matrícula Desse ano Tem lá A opção Do CEL Mas ainda assim Nós precisamos saber Quais alunos Interessam pelo CEL Para que o CEL Da região Correspondente Do aluno Entre em contato Com o aluno Para explicar direitinho E oferecer as vagas E os horários Dos cursos Que tem lá Em cada CEL Lógico Compartilharem Com os seus alunos Em todas as turmas Em todas as turmas A partir do sétimo ano E quem está E quem está no sexto ano Esse ano Também Vocês podem compartilhar Porque o ano que vem Eles vão estar no sétimo Então é a partir do sétimo ano Que os cursos do CEL São oferecidos Até a terceira série De ensino médio Então, por favor Nos apoiem nessa iniciativa Também mesmo Que vocês não tenham aula no CEL Mas a gente sabe Que o aluno Pode se identificar Com outro idioma E isso pode ajudar Em muitas áreas Da sua vida Inclusive na aprendizagem Em inglês E também Em português Também Muito obrigado Next slide, please Muito bem Para recapitular Sobre as atividades anteriores Eu só queria insistir Nesse assunto Oi, Pedro Oi Quem está falando? Aqui é Marcelo Do Capitão Oi, Marcelo Oi, Marcelo Foi anunciado Para os alunos Em 15 de julho Esse CEL Que estava aberto No Ana Maria Junqueira Agora Novamente Elas voltar Elas reabriram novamente As inscrições Do CEL Porque a inscrição Do CEL É semestral Ah, tá Tá Eles fizeram em julho Para a turma de agosto E agora Estamos fazendo Para 2021 Um pouco Um pouco mais Justamente por causa Do Desse afastamento Obrigado Obrigado Ok Então Vou reforçar Para os alunos Então Das turmas Tá bom Obrigado As escolas Já receberam Um e-mail Do gabinete Com esse cartaz Para repassar Para vocês Se por acaso Ainda não chegou Para vocês Por gentileza Peçam a gestão Para poder Ter um passado No grupo De vocês Também Vamos conversar Com os alunos Obrigado Marcelo Thank you very much For your comment Ok What's the difference Between habilidade Essencial Habilidade de suporte Quem gostaria De comentar E se lembra By heart Calma Um de cada vez Por favor A Elidia Qual das Elidias Tomara O que mais Está aqui A Renata Alguém No serviço Comentar Habilidade Essencial Habilidade de suporte Só não vale A Eliane E a Tabla Elas que me ensinam O que é isso Eu vou seguir Porque a gente tem Um outro assunto Então pode passar O próximo Eliane Por favor Para refrescar a memória As habilidades essenciais São aquelas que o aluno Deve aprender Para seguir a trajetória As habilidades essenciais Do ano corrente Do ano série anterior Que são necessárias Para o desenvolvimento Então é isso Que a gente tem recebido Todo o meio E todo o bimestre Perdão E as habilidades de suporte São aquelas habilidades Que deveriam ser Aprendizas Que precisam ser retomadas Dos anos e séries anteriores Ou dos bimestres anteriores Para que ajudem A desenvolver as habilidades Essenciais Do ano série corrente Então a gente já viu Isso bastante Mas é uma coisa Que tem que ficar bem clara Para a gente A gente tem que Faz parte do nosso Movimento profissional Agora O que a gente tem que fazer Com os alunos agora Da proposta de trabalho Que a Secretaria de Educação Tem nos dados Então a gente precisa ter Isso claro Essa definição clara Para poder trabalhar Em cima disso Próximo slide Por favor Ok Você já entrou Com o comunicado Coped 155 De 15 de outubro Provavelmente semana passada Vocês devem ter visto isso Na escola Qual foi a informação Mais relevante No comunicado Para vocês Alguém tem algum comentário Sobre qual informação Foi mais importante Foi mais relevante O que a Lilian nos passou Michel Aber Foi assim Nós retomarmos As presenças Pelo total de aulas Dados para aqueles alunos E assim Lançarmos O total de faltas Que foi Que foi realizado O total de aulas Daquele bimestre Para aqueles alunos Que não fizeram as atividades Então é isso Que nós estamos fazendo E também Através de um simulado Que nós estamos aplicando Retomar Recuperar O conteúdo Do segundo E do terceiro bimestre O que é mais relevante Foi assim Até foi bastante Assim Entrou bastante em discussão Essa questão Do abandono Poxa, legal, Luciana Thank you very much Very nice Thank you Muito bom Você fez um resumão Muito bom mesmo Do que Das escolas todas Devem ter discutido Devem ter falado Sobre isso A apresentação Desse comunicado E aí eu ouvi Alguém comentando Nossa, é tanto comunicado Que a gente recebe E é verdade É muito comunicado Mas é É o nosso norte Nossa bússola para o trabalho A gente precisa se interar Deles para saber Para realizar um bom trabalho Para saber Se a gente está Na mesma página da música Porque às vezes A gente não toma Conhecimento disso E acaba se perdendo Acaba trabalhando De qualquer forma E da forma Que a gente acha melhor E nem sempre Aquela forma esperada A ser trabalhada Depois de você Posso usar esse exemplo Você pede para alguém Te fazer um bolo de laranja E a pessoa te traz Um pudim De leite Eu esqueci de dizer, Pedro Da busca ativa Que nós estamos fazendo Incessantemente É uma busca Através No grupão Depois individualmente Sabe Para ver se a gente consegue Alcançar o maior número De alunos possível Muito bom Isso vocês devem estar discutindo Agora na N3 A direção da escola Deve estar falando Sobre isso Está reforçando isso Agora na N3 Parabéns Muito bom Obrigado Eu acredito que os colegas Também nas suas escolas Também devem ter tratado Esse assunto Obrigado Obrigado Pela Luciana Pelo Pedro Obrigado Oi Inclusive Vou te avisar E pedir licença Que eu vou sair uns 10 minutinhos Mais cedo Porque eu tenho que ir para a escola Como é ensino integral A gente trabalha com tutoria E na busca Incensante da busca ativa Eu vou atender Uma aluna minha hoje Que vai tentar Recuperar tudo Que ela não fez Ainda este ano Aí eu marquei com ela E com o responsável Às 10 Na escola Aí eu vou sair uns minutinhos Mais cedo Para ir lá Ajudá-la Tá bom? Obrigado Obrigado E boa sorte lá Com a menina Isso mesmo A gente É importante A gente Se atualizar Porque eu estava falando lá Às vezes você pede Um bolo de laranja Para a pessoa É só isso que eu estou te pedindo Um bolo de laranja É uma coisa muito simples Aí você chega para mim Com um pudim de leite Maravilhoso Olha eu agradeço muito É delicioso o pudim de leite Mas eu pedi só Um bolo de laranja Então às vezes Conhecer o comunicado Tomar conhecimento É bom para a gente Não fazer a mais Do que é esperado E não fazer a menos Para a gente trabalhar Exatamente o que está sendo pedido E aí a Luciana Já fez um resumão para a gente Próximo slide por favor Que é justamente isso Eu separei algumas partes Aqui do comunicado Para a gente ver Então o comunicado Ele traz orientações Sobre a finalização Do ano de 2021 Sobre o fechamento Dos dimestres A Luciana já falou Sobre as notas O que a gente tem que fazer Com as notas Tentar De todas as formas possíveis Trazer os alunos Fazer com que eles Tenham alguma participação Para merecer Alguma menção Alguma nota E ter alguma participação Na aprendizagem desse ano A busca ativa Foi muito bem falado Pela Luciana e pela Regiane Como as escolas estão fazendo Acredito que os exemplos Que elas deram Refletem o que vocês têm feito Nas escolas Também com todo o esforço E a gente tem acompanhado Minhas colegas aqui A Ediene E a Tabitha também Acompanhando outras escolas Elas devem estar Acendindo também Concordando com isso Porque tem visto Que os professores Têm feito um projeto de escola E também sobre o aprofundamento E também sobre o aprofundamento Das habilidades essenciais A recuperação A recuperação e aprofundamento Das habilidades Próximo slide, por favor Então, o que traz aqui Alguns trechos do comunicado É importante lembrar Que neste contexto inédito De atividades escolares Não presenciais Todo e qualquer esforço Feito pelos estudantes Deve ser valorizado Então, a gente viu isso Até o que a Luciana falou E a Regiane citou Que as alunas Vai lá agora Para tentar recuperar Tudo o que ela não fez Mas todo o esforço Do aluno Deve ser reconhecido Porque é um momento Difícil para nós Muito difícil para nós Mas é um momento Difícil para eles Então, tudo o que a gente Já falou sobre isso Sobre empatia Sobre competências Socio-emocionais Tem que ser utilizado Para nós mesmos Primeiro E depois Para repetir Para os alunos Então, a gente tem que ter Essa flexibilidade Que foi falado Desde o começo da pandemia Pelo governador Pelo secretário E pela equipe dele Em todos os momentos Que eles falaram sobre isso Na avaliação dos alunos O que a gente tem De prioridade Aqui eu sempre falo É manter o vínculo Com o aluno E ensinar O que a gente puder Ter o retorno O melhor retorno Que ele puder nos dar E aí a gente vai fazer Essa menção Valorar o esforço dele E depois Um outro trecho Diz Essa valorização É fundamental Para mitigar Os efeitos Da desigualdade Dos recursos E apoios Entre os estudantes Além de reconhecer As múltiplas situações Pelas quais Podem estar passando Em contextos diversos A empatia Neste momento Devem ser ofertadas Possibilidades Que profiteiam Os estudantes A manutenção De engajamento Com os estudos E a progressão Em continuidade Na sua turma Resultando no êxito Da sua trajetória Escolar Inclusive a gente Tem acompanhado Campanhas Com artistas Inclusive com músicas Incentivando os alunos A continuarem os estudos Para não pararem Apesar de tudo Que está acontecendo Para dificultar isso Próximo slide Por favor No tocante As notas O acompanhamento A busca ativa Está bem explicadinho As escolas Têm trabalhado Muito com vocês Então eu preferi Me ater um pouquinho Mais na última parte Lá no 3.1 Que fala sobre As habilidades essenciais As habilidades essenciais Para as aulas remotas E presenciais Com o intuito De apoiar As unidades escolares Na organização Do trabalho pedagógico Até o final Do ano letivo De 2020 Eles mandaram Um link Para a gente Logo após Esse trechinho Eles mandaram Um link Que leva lá Para uma tabela Excel Onde tem todas As disciplinas E onde a gente Tem lá A sessão de inglês A página de inglês Lá E reparou Quem fez a análise Quem pelo menos Olhou As tabelas Que a gente tem recebido Viu que tem Uma particularidade Com relação A essa última tabela Porque a gente tem a tabela Dos habilidades essenciais Do quarto trimestre Mas tem essa tabela Essencial Para o final Do ano letivo Em 2020 E tem habilidades Desde o primeiro trimestre Até o quarto trimestre E isso casa muito Com aquilo que a gente Tem falado Nas últimas ATPCs A respeito Do entrelaçamento Com as outras Habilidades Habilidades Que a gente Está lá Uma habilidade Que é Essencial No terceiro trimestre Que a gente Foi A última coisa Que a gente Foi o terceiro trimestre E Na nossa última ATPC A gente fez Uma análise Buscando habilidades De outros Bimestres Até mesmo Do terceiro Bimestre Que serviriam De apoio De suporte Para aquela habilidade Essencial Do terceiro Bimestre E isso já foi um trabalho Aqueles que conseguiram Realizar isso Que se deduzaram Sobre isso Pelo menos Apreciaram Esse trabalho De alguma forma Já foi uma preparação Para o que está acontecendo Agora Do quarto trimestre Com essas habilidades Que São para O final do ano Letivo De 2020 Porque elas resgatam A tabela resgata A habilidade Desde o primeiro trimestre Até o quarto E trata todas elas Como essenciais E a gente já sabe Que algumas habilidades Essenciais Precisam De habilidades De suporte Que precisam ser Reforçadas As habilidades De suporte Para que Aquela habilidade Essencial Seja desenvolvida Próximo slide Por favor Aí tem o comunicado E Aquele link Do comunicado Pode voltar Por favor Você consegue acessar O comunicado Por favor Eu vou deixar O comunicado Com vocês Também A Diana vai acessar O comunicado Lá Pedro Eu vou pegar O que eu tenho Na minha pasta Acho que vai ser Mais fácil Ah, tá ok Tchau Tá ok Tchau 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 Estou aproveitando para visitar esse documento Para fazer esse resumão com vocês Talvez, por algum motivo Eu não tenha dado prazer Para acompanhá-la na escola junto com o seu coordenador Dada a gama de tarefas que a gente tem para realizar Então, se tudo bem a gente Voltar Queria lá no ponto 3, Eliane Que fala sobre Sensabilidade Aí Muito bem Então, as habilidades essenciais Para as aulas retomadas E presenciais Pode seguir na próxima página Que tem instruções para a gente Ler, né Começando logo no começo Um pouquinho mais pra cima, por favor Antes dos demais componentes vinculares Falam sobre português e matemática Mas um pouquinho antes tem uma introdução que eu gostaria de ver Bom, essa tabela inclui habilidades do quarto trimestre Pode parar aí mesmo Inclui habilidades do quarto trimestre Ou não Incluindo habilidades anteriores Que precisam ser recuperadas Ou habilidades ainda não trabalhadas Então, são essas habilidades que constam lá Nessa tabela de inglês, né Não necessariamente do quarto trimestre E tem as habilidades lá em língua portuguesa Quem tem aula de português também já deve ter tomado ciência disso E o próximo, um pouquinho mais pra baixo Nos demais componentes curriculares Que se aplicar a nós Em língua inglesa neste momento Tá aí, né Então, após a semana de estudos intensivos Retomado e fechamento das habilidades essenciais No terceiro trimestre Que já aconteceu De 13 a 16 de outubro A partir de 19 de outubro As aulas do Centro de Mídias São com foco no desenvolvimento das habilidades essenciais A serem desenvolvidas Com os estudantes até o final de 2020 A fim de que haja aprendizagem com sucesso Então, no Centro de Mídia Como a gente vai ver daqui a pouco Quem teve a oportunidade de assistir as aulas na semana passada E dessa semana já viram que eles estão Seguindo a tabela de habilidades Que foi passada aí para o Até o final de 2020 Nessa última tabela Que está chamando de tabela do quarto trimestre Mas que na verdade não é Só as habilidades Não são só as habilidades essenciais do quarto trimestre É a tabela do final do ano Que já junta tudo As habilidades essenciais com as habilidades De suporte também Uma coisa que me chamou a atenção No próximo parágrafo Além das aulas do Centro de Mídias É essencial que os professores Ao realizarem atividades presenciais Trabalhem com foco nas mesmas habilidades Considerando que a interação Entre professores e estudantes Tanto presencial quanto à distância É imprescindível para a aprendizagem É importante que o professor desenvolva estratégias De retomada ou de aprofundamento Das habilidades e habilidades de competência Que seria diagnosticada por ele Como fundamentais para os estudantes Conforme o perfil da turma A partir do Centro de Mídias Do estado de São Paulo Então duas coisas interessantes Esquartejando um pouquinho o que está dizendo aí É que primeiro a gente tem as aulas do Centro de Mídias Que já elegeram as habilidades A serem trabalhadas lá Então é importante que o professor Afinize suas aulas com essas habilidades Para dar um reforço Para estar falando a mesma língua Da Secretaria de Educação Das aulas do Centro de Mídias Para seguir na mesma página da Múdia Tem uma coerência E é mais produtivo Para o professor Porque já está lá É a roda que já foi inventada Como eu sempre falo Para a gente desenvolver E também para o aluno Porque vai acompanhar essa sequência O aluno que assistiu a aula No Centro de Mídias Ele vai ter Já essa memória Já vai ter Essa lembrança Esse conhecimento prévio Daquilo que o professor Vai estar falando nas suas aulas O que eu acho interessante Mas ao mesmo tempo A segunda parte do parágrafo diz Que o professor Desenvolva estratégias Retomadas conforme o perfil Da turma Que sejam Diagnosticadas por ele Por ele quem é o professor Como fundamentais para os estudantes Então ao mesmo tempo Que você tem A possibilidade De seguir o que está trazendo A aula do Centro de Mídias A mesma habilidade Você faz uma outra atividade Ou você retoma aquela E eu acho Vou comentar depois Sobre as aulas dessa semana De semana passada Acho que é interessante A gente ver E nós precisamos Não é que a gente Pode ou não Mas a gente tem Que acompanhar essas aulas Para saber o que foi dito lá Porque o aluno Que acompanhou Pode questionar E se ele mesmo Se não tiver aluno acompanhando Se você não tiver Esse questionamento Feito pelo aluno Mas É parte da nossa vida profissional Agora do nosso dever profissional É acompanhar As aulas Do Centro de Mídias Então a gente tem que saber O que está acontecendo lá Inclusive para não ser repetitivo Para não ficar Fora Do aquário Mas aí Ao mesmo tempo que tem isso A gente tem a possibilidade De personalizar as aulas De acordo com a necessidade Dos nossos alunos Então a gente tem essa flexibilidade Mas já tem a roda inventada Então a gente tem um guia Bom, eu posso seguir lá Isso está dando certo Para o meu aluno Está dando certo Então eu vou continuar Seguindo a aula Vou usar a mesma habilidade Talvez uma habilidade de suporte Para aquela habilidade essencial Rapidamente eu já vejo isso Nos cadernos Anteriores De primeiro, segundo, terceiro Bimestre Fazer essa associação E usar a seu favor E também a favor do aluno Ou então Tem alguma coisa Que eu preciso fazer a mais Para o meu aluno Aí é onde eu vou personalizar De acordo com o perfil Da minha turma De acordo com a necessidade dele Então eu achei muito interessante Para a gente Tá Vamos voltar lá para o slide Por favor, Elen E aqui eu fiz um resumo Dos pontos principais Que eu achei mais interessante De notar aqui com vocês Então quais são Que eu achei Se vocês acharam outros Outros, por favor, comentem Para a gente agregar Mas o que eu achei primeiro Que as habilidades licenciárias Deve ser desenvolvidas Em 2020 São independentes do quarto Bimestre São todas as habilidades E a gente tem esse quadro Resumo lá Teoricamente O quadro das habilidades Do quarto Bimestre Na verdade não são Só do quarto Bimestre A finalização do ano Mas está lá Então independente Do quarto Bimestre A gente precisa desenvolver Todas Em 2020 E eles já elegeram Para a gente Aquelas que são Mais necessárias O segundo ponto É que nos demais Componentes curriculares Que seja nós A língua inglesa A partir do 19 de outubro As aulas Do centro de mídia Estão com foco Nessas habilidades A serem desenvolvidas Até o final do ano Com os estudantes Isso é importante também Porque eles já estão Trabalhando lá Aquelas habilidades E está muito bem Explicadinho Em algum momento Está muito bem explicado O que eles vão fazendo lá Além das aulas Do centro de mídia É essencial que o professor Também realize as atividades Presenciais Com foco nas mesmas habilidades Foi o que eu acabei de falar Então separei esse trecho Também como um resumão Das coisas mais relevantes E você poder adaptar A sequência do que está acontecendo Lá Utilizar a mesma habilidade Ou então adaptar Aquela que você acha Que é mais interessante Para a sua turma E o outro ponto Que eu destaquei Nesse resumo O professor De atividades presenciais Poderá retomar E aprofundar Os conceitos Trabalhados Tirar dúvidas E oferecer apoio Personalizado Aos diferentes estudantes Como a Regina Está fazendo Com essa aluna Que vai lá hoje Os professores Que propuserem Atividades não presenciais Poderão preparar Sorteiros de estudos Realizar web conferências Web conferências Podcasts Vídeos Vídeos Ficarmos Ficarmos como necessários Para o benefício Da nossa turma Se não Esses dois últimos parágrafos Que eu destaquei Eles falam Exatamente isso Que você pode Retomar as atividades Dos centros de mídias Ou aprofundá-las E não substituí-las Não existe essa palavra Em nenhum trecho Do documento Substituí-las Ah, mas eu não quis usar Aquela atividade Dos centros de mídias Substituir por uma outra Então Ah, eu usei a palavra Personalizar Né? Então não vei a palavra Substituir também Então a gente pode Retomar, aprofundar Ou personalizar Para a nossa turma Mas não existe a palavra Substituir Aí Então é só um esclarecimento Para que vocês consigam Desenvolver o melhor trabalho Possível dentro dos parâmetros Estabelecidos pela Secretaria de Educação Algum comentário? Alguém gostaria de comentar Até aqui? Calma Cada vez, por favor Tá bom Então vamos seguir Próximo slide, por favor Next slide, please Eu mandei para vocês No nosso grupo lá do Teachers Essa tabela Das habilidades do quarto de mestre Na verdade são as tabelas essenciais Que eu teria trabalhado Até o final do ano A gente vai Chamar o Seudônimo dela É Habilidades Essenciais Do quarto de mestre Esse é o seudônimo dela E já está aí Separado Para não ter que procurá-la No meio das tabelas De outros conteúdos De outros componentes curriculares Então já está separadinho De Inglês E vocês já devem ter reconhecido As habilidades que estão aí Como de trimestres anteriores Não do quarto de mestre Inclusive repetidas Eu acho que por causa da sequência Da preparação do documento Do mesmo jeito que eu erro muito Eles erram bastante lá também Equivocam-se Agora Pensando nessa tabela Quem conseguiu assistir As aulas no centro de mídia Deve já ter reparado Que eles estão seguindo Pela ordem Na sequência aí Da Da tabelinha Então fala para o slide Por favor Então a gente teve Na semana Do dia 20 O ano começou Na semana de 19 Começaram as aulas Já baseadas nessa tabela aí A gente teve aula Para o sétimo ano Para o oitavo ano Para o nono ano Eu assisti pelo menos E No sétimo ano A habilidade A ser trabalhada Foi essa aí 0 1 0 7 Perdão 0 7 Caso do ensino fundamental Identificar as informações Chaves De partes de um texto Em língua inglesa Parágrafos E foi utilizada Então uma Frequencialidade Que é uma Frequencialidade Que é uma A palavra Só do volume 1 Ou seja Do primeiro bimestre Alguém que acompanhou Essa aula Gostaria de comentar A respeito disso O que notou Diferente O que foi igual O que foi bom O que podia ser melhor O que foi bom Eu não assisti Essa aí ainda Porque foi no dia Do conselho Nossa Semana inteira Passada no conselho E eu ainda não tive Tempo de assistir Só que eu quero deixar Um desabafo aqui Gente O cerrado Quarto bimestre Tá puxado No sétimo ano Meu Deus E tem matemática Como que eles Põem matemática Para o professor De inglês É Eu entendo Lógica Não tem lógica Apológica Mas agora Você está com o livro Do Malbataã E o homem Eu fiquei ontem O dia inteiro Para adaptar Uma atividade Para o aluno Fiquei o dia inteiro Então Isso que aconteceu Eles falaram Sobre Se não me engano Tem estatística Estatística Falaram sobre isso Então A gente sabe Que é uma Pode mudar alguma coisa Para o ano que vem Mas os cadernos Estão prontos E inglês Vai ser voltado Para a área de ciências E matemática Porque Nós precisamos Preparar os alunos Para as feiras internacionais Que nossos alunos Graças a Deus Estão sendo Estão conseguindo Representar bem o estado Estão ganhando prêmios E destaques Em feiras de ciências Inclusive internacionais Foi isso Foi esse o mote Que levou A Secretaria de Educação A voltar A aceitar A proposta Da equipe de inglês Lá da Secretaria de Educação Para a produção Do material de inglês Voltado para ciências E matemática Então foi Realmente é A gente não precisa entender Disso Porque a gente precisa Começar a articular É o trabalho Com o professor de ciências Com o professor de matemática E não só nós A gente E a gente Estou falando com vocês Na minha esfera No meu Campo de influência Mas eu Os outros PCNPs Do estado de São Paulo A gente fala isso também Com os PCNPs de matemática Com os PCNPs De português Das áreas Exatas Da ciência Da natureza Porque eles também Tem que O material deles Tem que casar conosco A gente não pode Que nem você está falando Você fica horas Adaptando uma aula Para a ciência A gente não pode Continuar com isso No ano que vem Esse ano é um ano De muita coisa nova Está sendo um turbilhão Para nós E para eles também Mas a gente Precisa ter também Esse já que estamos Falando em entrelaçamento Precisamos ter Esse entrelaçamento Também Entre as disciplinas Para pelo menos Entre lá Falar de uma coisa Em inglês No sétimo ano Que o aluno Só vai ver em ciências No nono ano Aí fica ruim para mim Fica ruim para ele Fica ruim para o professor De ciências também Porque eu Como professor de inglês Para desenvolver o meu conteúdo Eu vou precisar Da ajuda dele A gente vai precisar Então Esse é assunto Para uma outra pauta Eu sei que vocês devem Ter discutido muito Desabafado muito Na escola Junto com os colegas Mas a gente também Tem feito isso Na nossa esfera Junto com os PCNPs Do estado No ano 91 Do estado de São Paulo A gente também Reivindica Pede Solicita Exige Exige Até forte Falar Porque quem somos nós Quem estou na fila do pão Mas a gente fala A gente comenta E pede para eles lá Então Terem isso também Porque nós não podemos Ficar sozinhos Você não pode pensar Que em inglês É só inglês Você está falando de ciências Tem que também Ter alguma coisa de ciências Que vá No mesmo ritmo No mesmo pato No mesmo nível No mesmo ano Na mesma série Com a gente Para minimizar também O nosso esforço E maximizar O nosso trabalho Eu queria deixar bem claro Isso que a gente Não está aqui Só simplesmente Assistindo o que está acontecendo No estado de São Paulo O fato de eu não ficar Desabafando com vocês Eu não ficar comentando Com vocês As coisas Porque não é interessante Não é nosso momento Não que o que a Regina Tenha falado não seja Porque para nós aqui É a nossa família É o que a gente está fazendo E ontem Eu estudando Aprender sempre Com a turma Dos outros colegas A gente não fica parado Simplesmente Está acontecendo isso E os professores E os professores Que se virem Mas não é assim A gente também releva Quando vocês falam Geralmente É o que eu sinto também Neste ano Neste ano Eu não estou na sala De aula com inglês Mas Eu sinto a mesma coisa De vocês E eu passo para eles Lá também As mesmas dificuldades E o que vocês me passam Eu também transmito a eles Pois não, Regina Desculpa Eu estava estudando O Aprender sempre Ontem Porque eu também Sou coordenadora de área Aí eu fui estudar O Aprender sempre Do nono ano De português E vai trabalhar Argumentação Com mudanças climáticas Que foi o tema De inglês Do sétimo ano Eu falei Não, sabe Olha que desperdício Porque se fosse Na mesma série Dava para casar Mas Segue o bonde É um trabalho Que é meu trabalho Mas vocês também Podem fazer isso Eventualmente Se tiverem tempo Se tiverem curiosidade Mas eu já fiz isso Várias vezes Tanto pegar o livro didático Quanto o material Dos outros colegas Principalmente da área Que é educação física Arte E português E pelo menos Esse pelo menos Na área A gente consegue Se ajudar E realmente é difícil Porque esse trabalho Tem que vir de cima Mas a gente Continua insistindo nisso O professor de educação física Falou que vai me ajudar Com a questão Do esporte Bot Eu não entendi porquê Ele falou No sétimo ano Que entra lógico Eu não entendi muito Mas no outro momento A gente vai conversar Nesse momento Toda ajuda é bem-vinda Depois É Então gente O que eu proponho Para vocês Nesses slides É isso É uma reflexão Sobre o que aconteceu Nas aulas Dos centros de mídias Se vocês Se apropriaram Pelo menos viram E salvou Guardou alguma coisa Daquilo Que possa ser utilizado Para ver Eu acho que serve Como um parâmetro Para a nossa aula O pessoal Dos centros de mídias Lá Eles não São muito diferentes Nós somos professores Eles só estão tendo Uma oportunidade diferente Estão tendo uma sala De aula diferente Uma estrutura diferente Mas a gente pode Se identificar muito No que eles estão falando lá Eles não tendo A mesma estrutura Hoje até inauguraram Uma reunião nova Lá Gente, eu lembro Essa TV não é nova É nova Mas eu lembro Quando eu tinha A rede do saber Aquela TV Já utilizava Aquele tipo de TV Então não é muito diferente Não é muito diferente Mas tem só essas diferenças São professores Não servem a mesma coisa São representados por eles lá E eles assumem as falhas Eles assumem os erros Até essa semana Para quem assistiu Teve um desabafômetro Lá também Meio assim De satisfação Que estava acontecendo Com relação ao chat Mas é normal A gente precisa ver Para se identificar Para não ver Que a gente não está sozinho Deixar a coisa Mais leve possível Então essa é a minha proposta De trazer esses slides Com essas aulas Se não me engano Tem até o link Quando vocês receberem O slide Tem um link Na foto Se não me engano Que leva lá Para a aula Mas eu também Disponibilizei Para você Um trabalho excelente De uma outra colega Do PCMP Que montou lá Um canal No YouTube Com as aulas Então ela atualiza Toda semana Ela coloca as aulas lá E eu já disponibilizei O link para vocês Periodicamente eu coloco Acho que essa semana Eu coloquei até Como atualizado Coloquei lá o link De novo desse canal Para poder assistir No momento Atropício para cada um O próximo slide Por favor É a mesma coisa Sobre o oitavo ano O que aconteceu de diferente Qual foi a percepção De vocês Com relação A aula do oitavo ano Próximo Por favor É também do nono ano Da semana passada Do dia 20 Também O que vocês viram Uma coisa que eu queria anotar Não sei se alguém Ia comentar sobre isso Espero que sim Eu sou um homem de terra Eu tenho esperança E aí Que as aulas Da semana passada Elas foram Aproveitamento Do material Do São Paulo faz escola Dos cadernos dos alunos Por isso tem essa observação Caderno do aluno São Paulo faz escola Volume 1 Se foi alguma coisa Diferente disso Vocês me corrijam Por favor Mesmo que não esteja aqui Pode ser lá no zap Em qualquer lugar Mas me corrijam Mas foram aproveitamentos Adaptações das aulas Do volume 1 Porque essas habilidades São do primeiro bimestre Eles estão indo por ordem também Fizeram as aulas do primeiro bimestre Semana passada E as aulas dessa semana Foram relativas As habilidades do segundo bimestre Pode passar o próximo slide Por favor Então essas já são do dia 27 As aulas de ontem Provavelmente Provavelmente Pode ser que Muitos dos colegas Não tenham tempo De ter assistido Essas aulas Que deram aula Porque tinham reunião Na escola E tudo mais A gente sabe disso Eu já falei em outros momentos Eu gosto de repetir Porque parece que assim O óbvio não é o óbvio O óbvio Não é Mas é Porque A gente trabalha Em cima do ideal O meu discurso A minha fala A minha preparação Da TPC E das coisas que a gente conversa São em cima do ideal Mas eu sei Que existe um mundo real Que nem sempre Harmoniza Se afiniza Com o mundo ideal Tá bom? Então Talvez muitos de vocês Ainda não tiveram tempo De assistir essas aulas Mas as aulas dessa semana Então além de trazer matemática Além de trazer ciências Porque Eles aproveitam os assuntos Na verdade Mas tem duas coisas interessantes Que eu achei Nas aulas dessa semana Que não tinham Nas aulas anteriores E que eu preciso recapitular de novo Porque eu não tenho A lembrança muito boa Das outras aulas Das tantas outras aulas Que já tem A primeira delas É que São aulas autorais Então a professora Que diz o nome dela agora? Ela adaptou as aulas E o professor também Eles adaptaram as aulas Então são aulas autorais Às vezes falam isso Essa aula não está no caderno Porque eu montei essa aula É uma coisa muito interessante Porque fizeram as adaptações Que aumentaram as aulas Dentro do assunto Inclusive aproveitando O material de aluno Que ali eu não sei Se é verdadeiro Mas estou aproveitando O material do aluno Inclusive tem lá Feito acervo pessoal Da aluna Isabel Isabela Não sei E a outra coisa interessante Que eu achei Foi a parada da gramática Não sei se vocês Repararam nos outros Podem me ajudar aí também A refletir sobre isso Pelo menos Para a gente ficar falando É uma reflexão mesmo São provocações de reflexão Que eles tiveram um tempo maior Inclusive usando o cartaz Para explicar a gramática A gramática mesmo Parte da gramática Fazer explicações Sobre o eu Sobre o futuro Sobre o terceiro pessoa Do singular No presente indicativo Todas essas coisas Básicas da gramática Eles fizeram a parada Da gramática mesmo Pararam para explicar a gramática Eu achei de um jeito Bem Quisivo Mais do que das outras vezes Que eu vi Então para mim Foram essas coisas Se vocês quiserem Alguém tiver algum comentário Por favor Comente Ou levante a mão Pedro É a Joyce Eu acho que eles fizeram isso Porque foi recuperação Eles falaram Que eles estavam retomando Aquilo que eles já haviam feito Já haviam visto Então tipo Foi como se fosse um resumo Do que eles já tinham trabalhado Porque eles não costumam Fazer isso nas aulas E o que você achou disso, Joyce? Eu achei legal Achei que deu para Quem está acompanhando Os alunos que estão acompanhando Eu acho que ajudou bastante Eles visualizarem Tudo aquilo que foi Trabalhado antes Muito obrigado Muito obrigado Então eu vou aproveitar A fala da professora Joyce Então Também para Eu também achei isso Achei que foi muito interessante Interessante para o aluno Para acompanhar Eles deixaram claro Que é uma recuperação E agora Nessa semana Eles deixaram mais claro isso Não parece que Com as dúvidas Que surgiram semana passada Então eles elaboraram Falas melhores Ou mais esclarecedoras Essa semana E também Para o aluno Eu achei muito interessante Mas como professor Também achei muito interessante Para mim Para reforçar Aquilo que eu tenho feito Porque Muitas vezes Talvez pelo que o PCNP Fale Ou pelo entendimento Que eu tenho De outros momentos De estudo Para o trabalho Pensar Vou dar essa parada Para gramática Vou ensinar só gramática E o resto do conteúdo Como é que fica E eu achei E eu achei que foi muito bom Também para Minha autoafirmação Como professor Estou parando para gramática Estou fazendo Eles também estão fazendo Em momentos necessários Então é É uma coisa interessante Para ver O equilíbrio Que precisa haver Entre as duas partes O conteúdo comunicativo E com a gramática Também Eu achei muito interessante Então Próximo slide Por favor Pode rodar Eu trouxe Em momentos que quiserem Em outro momento Para a gente conversar A gente pode até Retomá-los em outros momentos Como eu estou fazendo Com esse aqui E os próximos slides Eu estou deixando Esses slides no material Para a gente sempre Refletir sobre isso Sobre o que é Multidisciplinaridade O que é interdisciplinaridade Qual a melhor forma De trabalhar Pode passar por favor Eliane A gente tem a explicação Do trabalho multidisciplinar O próximo slide Por favor Daí vai falar Sobre a interdisciplinaridade As vantagens Que existem Em trabalhar a interdisciplinaridade É isso que nós estamos falando Sobre A gente ter essa conversa Com os TCNPs De outras áreas De outros componentes curriculares Para que haja Essa afinidade Esse nivelamento Entre os nossos conteúdos Também para a gente Um ajudar o outro Pode passar por favor E também lembrar Do entrelaçamento sempre Como é que eu posso Fortalecer Como é que eu posso ajudar Em língua portuguesa Com o ensino da língua inglesa Como é que eu posso ajudar Em matemática Com o ensino da língua inglesa Que foi o que a gente Começou hoje É uma ideia É só uma ideia Mas ler O livro com os alunos Ou trechos deles Ou como a gente está fazendo aqui Do homem que calculava Por exemplo É um exemplo É uma coisa Simples Simplória Simbólica Mas que dá para fazer E isso parece que não é nada Mas já é um apoio A matemática também Pode passar por favor Então para lembrar Só para sempre estar lembrando disso É uma parte importante Do nosso trabalho Pode seguir por favor Eu acho que daí para frente São mais Lembranças Do que a gente já falou E se tivesse tempo A gente ia comentar mais Pode Estamos aí Nessas reflexões finais Na verdade Eu gostaria de encerrar agora A menos que alguém Tenha algum comentário Por favor Se manifeste E vocês vão ter o formulário Lá no formulário Continuem colocando Seus observações São muito importantes Para mim Obrigado Vou terminar agora Para vocês justamente Poderem ir lá No formulário Preencher o formulário De presença Por favor E em seguida Eu vou preparar Esse material Dos slides Para mandar para vocês também E essa Essa TPC Vai ficar gravada E vai ser disponibilizada Então Para os colegas Que não puderam assistir Nesse período No comentário Obrigado De novo Por sua paciência E sua atenção Diz And a half See you Next A TPC Obrigadão Fiquem com Deus A gente se vê Na próxima TPC Qualquer dúvida Me manda No WhatsApp No nosso grupo Ou então Lá nos comentários Do Formulário Thank you Bye bye Next Bye 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 Pedro Thank you very much Bye bye Thank you Bye 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 My Claire Eliene Muito obrigado Thank you very much For your help Ajudou demais Você já viu Que eu sou Eu só tenho dois neurônios Então quando eu tenho Muita coisa para fazer Fica complicado Aí você me ajudou demais Passando os slides Ah ajuda Nos acompanhando Porque já dá uma segurança Se eu não consigo ver Ela está lá mesmo Com falha na internet Vocês sabem disso Vocês também fazem As outras TPCs Sim Ah não É bom ter um apoio A gente fica mais tranquilo Consegue ver a sala de reunião Porque quando está Partilhando Não vê nada É verdade Sempre que precisar Estou à disposição É só chamar Ah sim Estamos bem Obrigado Eu estou aguardando Para o pessoal sair Mas eu vou encerrar A reunião já Ok Thank you very much Você tira a lista De presença aqui Pedro Por favor Não É Você que tem que tirar Tem que tirar É Só para te lembrar Porque sem encerrar A reunião Você não consegue tirar Depois Ah Tá Vou sair também Que agora eu vou lá Para a diretoria Ah tá bom Obrigadão Tchau De nada Até mais Com Deus também Tchau 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 Tchau